Chegando o Eurocar Multimarca, cidade de Jundiaí, eu começo falando desse Voyage, vai lá Virgílio! Sedã Volkswagen Voyage City 1.0 completo, não tem ar-condicionado, apenas 78.000 km, preço 33.900 reais. E aquele do lado, ele já tá com a fita pra você se presentear, você trabalha tanto, você merece! É o seu sonho comprar? Então vem buscar aqui, Sportage, LX 2.0 automático esse carro, 2012, preço 58.900 reais. Vamos com outro carro que tem bastante espaço também, carro pra família, tá aí, Space Cross 1.6 2014, completona! Olha como que é bonito esse carro, tem bastante espaço, cabe o cadeirão da criança ali atrás, dá pra você levar as compras do mercado, dia a dia, tudo mais. Space Cross, preço 41.900 reais, mostra o Saveiro ali, olha que linda a cabine estendida no 2014, quer saber o preço? Manda o WhatsApp, manda o WhatsApp que eles vão te falar o preço, 9 4707 1572, anotou aí? 9 4707 1572, chegou na imagem, Marte, SV 1.6 2016, único dono, 78.000 km, preço 39.900 reais. Pra fechar, a gente vai fechar com o Fox, vai chegar na imagem aí, 1.0 Flex 2014, completão, vidros nas quatro portas, elétrico e retrovisor elétrico, 32.900 reais. Rua da Várzea 277 em Jundiaí, tem Eurocar Multimarcas, tem o site também, eurocarjundiaí.com.br. Dá tempo? Telefone, anota aí, 4805-6501, lembrando que é 11, que é Jundiaí.